E finalmente saiu a lista anual da Forbes dos melhores países para negócios, que indica aqueles com maior potencial para acordos e também os países mais hospitaleiros para investimento de capital. A Europa, para variar, dominou grande parte do ranking deste período de 2018 para 2019. O Reino Unido ficou em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo, apesar das incertezas devido a sua saída da União Europeia. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer aí os 10 melhores países para negócios em 2019. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, só para adiantar, o Brasil não apareceu entre os 10 melhores países para negócios. O Brasil ficou na posição de número 73, ou seja, péssimo né? Mas fazer o que? Vamos ver se ano que vem melhora aí, né? E se começa a melhorar com o governo Bolsonaro. O fato é, o Brasil é um péssimo lugar para se investir. Mas, vamos ver aí os 10 melhores países e quem sabe aprender um pouco com eles aí e tornar o Brasil um país aí adequado para investimento. Em décimo lugar na lista está a Suíça. Em nono lugar da lista está a Austrália. A Austrália é um dos melhores países para se morar e para investir. Em oitavo lugar temos Singapura, que é um lugar excelente para se morar e também para investir. Em sétimo lugar da lista temos aí os países escandinavos. Dinamarca, para variar, a Dinamarca é um excelente lugar aí para poder investir o dinheiro. Quer investir? Coloque o dinheiro na Dinamarca ou more por lá. Sexto lugar, Canadá. Isso aqui já é bem esperado, muita gente já conhecia. Repetiu aí a posição aí na lista dos melhores países para se investir. Temos em quinto lugar a Nova Zelândia. Um país pequeno, mas de excelente qualidade de vida e também excelente lugar para se investir. Em quarto lugar temos os países baixos. E esse vídeo está bom demais, pessoal. Já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como esse. E vamos ver aí o pódio. Com a medalha de bronze temos aqui em terceiro lugar Hong Kong. Bacana, não é mesmo? Vamos ver o segundo lugar aí Suécia. Países escandinavos aí fazendo parte dos melhores lugares para se investir em peso. Dinamarca, Suécia, bacana, né? E em primeiríssimo lugar, como eu já disse no vídeo, o Reino Unido. Repetindo a posição em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo. Então é isso, pessoal. Quem sabe a gente aprende alguma coisa aí, né? Os melhores países para negócios foram determinados e listados em 15 fatores diferentes. Incluindo direito de propriedade, inovação, analisando a parte de impostos, tecnologia, vendo também a parte de corrupção, que infelizmente no Brasil é muito acentuada. Eu espero aí que na era do Sérgio Moro, na era Bolsonaro, seja combatido com força, né? Também é levada em consideração a liberdade, seja a pessoal, a comercial e monetária. Olha-se a burocracia, nesses países é bem menor e no Brasil é gigantesca a burocracia. E também se analisa a proteção ao investidor. Outras métricas incluem a força de trabalho, a infraestrutura do país, o tamanho do mercado, a qualidade de vida e o risco. Então analisando todas essas posições aí, analisando todos esses critérios, o Brasil ficou na posição de número 73 e os 10 países são esses que aparecem aí. É, pessoal, vamos aprender bastante com o Reino Unido, com a Suécia, com o Hong Kong e esses países que apareciam na lista. E você, o que achou desta lista aí? Será que o Brasil um dia vai figurar entre os melhores países para negócios em 2019? Será que o Brasil vai ter essa qualidade de vida, seja para empreender, seja para investir, seja para morar? Por favor, deixe aqui nos comentários e não deixe de se inscrever aqui no canal. E também se você fosse morar, qual destes países você escolheria? Comenta aí. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho